Lá de coração, cachorro, lá de coração Contraí pro pai Ai, 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 ai Não lâmina, atrapalha em nada Deixa pra papai, então tem Esse cabelo eu tô soltando Sando novinho tão bonito de se ver Sabe que é gostoso ele provoca de maldade Cinco minutinhos sozinho eu com você Te convenci que o melhor caminho é pra minha base Vem, eu quero te dar Um, dois, três Vou botar, vou botar It's the thing you can't do Vou botar pra macho No elicato e coste, 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 coste Alô Pode botar pra ir tomar Puxa tropa de LK Tá aí o motivo do meu abalo emocional Fico ou não fico, vou ou não vou É lance ou amor E aí chegou pousando na minha revoada Fico ou não fico, vou botar pra ir E é você que me interessa Faz o tempo que eu tô nessa Só me jogar, tu se arremessa Eu gosto de funk, ela curte uns trap Ela fuma cigarro, eu adoro uns back Eu sou favela e ela é patricinha Não sei por que ela pousou na minha Tudo é bem diferente Quando se trata da gente Bebe, é só uma cedada Desse jeito que tu mexe, já tô gravada Toma, 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 toma Sou caderno, sou caderno Para vir a botar ela pra o lado Dois W que ela vai no chão Abre peça, pereta, do jeito bom bom Foco na tua bunda, eu te chamo de facinho Fala, mal, e... Machucação com o pique, a nossa se forcaria Fala, tu lembra de milho, cadê o pão? Esse é ladrão, esse é ladrão Tava na pose e faz caramba Vem Você joga sujo e eu fico maluco Cadê o pão? Gosto até o chão E a moção perdida me empinha esse rabetão Ela já tá louca Pode até sentar em mim Eu nunca vou Eu não sabia que eu era sapatona Gente, ela me tirou do armário no chute Eu não sabia que eu ia me roubar de não parar Coloca a minha cara Bandido do tiktok Dessa bala só na goc Ela quer maquinha no short Vai ver que a tropa tá forte Ela quer julgada, julgada Ela quer julgada, julgada Essa fazia do tiktok Ela quer julgada, julgada E a moça Ela quer julgada, julgada Transcrição e Legendas Pedro R. 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 Transcrição e Legendas Pedro R.